E aí galera do canal, hoje estou aqui com uma presença ilustre, inédita aqui no canal e em todos os vídeos que eu já fiz, é a primeira vez que o meu irmão aparece, né, acho que só apareceu num story meu, no aniversário do nosso pai aqui em casa, que você apareceu assim rapidamente, e aí o pessoal ficou super curioso, caramba, tu tem irmão e ele nunca aparece, por que que ele nunca aparece? Fala com ele, obrigado com ele, é, pelo menos eu sou obrigado com você, se a gente não se fala, e se apresenta aí pro pessoal, qual é o teu nome, tua idade, meu nome mesmo do papai, José Carvalho, que é o mesmo nome do meu avô, que é o mesmo nome do meu tataravô, se eu não me engano, é uma tradição até da família do filho homem primogênito, tem o mesmo nome, nome e sobrenome, né, é, a gente fala pra eles que a gente tem uma descendência real, não, né? Mas nem eu não sabia disso, é, o nosso tataravô era... É, porque na regência trina, o nosso tataravô, se eu não me engano, ele foi um dos presidentes do Brasil, é? E aí ele tinha o título de marquês, né, que a gente fica brincando, na verdade, é... O que é que é a nossa herança? É, pois é, estão voltando pra deixar pra alguém, é, falou? E aí, tenho 40 anos, né, sou 15 anos mais velho que você, você nasceu tinha 15 anos, isso aí, sou portelense, igual o papai, você não é portela, né? Não, sou a imperatriz. É igual a mamãe, né, mamãe mocidade. Igual a mamãe mocidade. Igual a mamãe mocidade. E somos todos sofredores, somos botafoguenses. Papai deu esse fardo pra gente. Mas, como todo botafoguense, a gente não escolhe, né, a gente é escolhido. É, eu separei aqui algumas perguntas pra você, né, que a galera mandou no Instagram. E qual a sua profissão, o que você faz da vida, pessoal? O pessoal já conhece todo mundo, até o Lion, só falta você agora, agora é pra fechar a família. É, eu trabalho, na verdade, eu me formei em Direito, atualmente eu faço um MBA, né, de gestão de projetos, e eu trabalho com produção de eventos. Eu já tive casa aqui no Rio, né, tenho um camarote nessa porcaí. Casa de show, tá, gente, não é casa de morar, não. E é, vive essa rotina louca aí de noites. Não, de noites não, né, porque o meu trabalho, ele, hoje em dia, ele é muito administrativo. E antes da pandemia, quem me dava emprego é ele, trabalhava nos eventos com ele. Mas, então, era mérito seu, não só comigo também, você tinha outras coisas também, não dependia de mim pra nada, assim, você sempre fez o teu corre sozinho. E antes disso, eu trabalhava com vôlei de praia, né, eu fui técnico profissional de vôlei de praia, é, eu acho que até você faz vôlei de praia também por essa influência também, né, você gosta disso também. Eu pequenininho, ele me obrigava a ficar batendo bola aqui em casa, né, comecei a gostar por causa disso, né, desde criança, meu pai também, nosso pai também jogava vôlei, né. O papai, ele fez, ele jogou vôlei e fez judô, e aí ele me colocou no judô, eu era até bom fazendo judô, mas não gostava. E um belo dia, eu comecei a jogar vôlei de praia, que 20 anos atrás, por incrível que pareça, profissionalmente falando, era um esporte até novo, assim. E aí, fiz toda uma história, meus melhores amigos são todos do vôlei de praia, assim, na verdade, é uma, eu, 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 eu vivenciei profissionalmente durante quase 10 anos o vôlei de praia, mas mais do que isso, o que importa é o legado todo, assim, de, de amizade, de, dos melhores amigos hoje, até hoje, são do vôlei de praia. Segunda pergunta, por que, isso que é o que todo mundo quer saber, que é o maior mistério de todos, por que que você não aparece tanto nos vídeos? Você não gosta muito da gente, o que acontece? O que que você não aparece nos vídeos? Já falou aí que não quer que te trolle, o pessoal já tá sabendo. Então, na verdade, sim, o primeiro motivo real é a falta de tempo, né, você vê que até, assim, pra gravar, a gente tentou aqui algumas vezes, e... O segundo motivo é que, assim, eu, realmente, particularmente, eu não gosto de exposição, assim, eu não, eu levo minha vida de uma maneira muito discreta pra tudo que eu faço. Tanto é que há uns, uns três anos eu já... Não, não é igual. Há uns três anos eu não tenho, três, quatro anos eu não tenho nenhuma rede social, assim, né. A última que eu tinha também é paguei, que era o LinkedIn também, que chegou uma hora que eu também percebi que também eu não precisava dele também. Eles não terem nenhuma, nem pra dar uma estalqueadinha, assim, em alguém? Então, na verdade, eu entendi que, pra mim, as redes sociais eram, primeiro, tomavam muito meu tempo. Então, eu começava a procrastinar muito o trabalho pra ficar fazendo Instagram, Facebook... E é uma cobrança muito grande, né, tem que postar, tem que mostrar o que tá fazendo, tem que... Eu não tenho nenhuma preocupação em estar sabendo o que o outro tá fazendo, e também não tenho nenhuma preocupação em mostrar o que eu tô fazendo. Se eu tô milionário, se eu não tô, se eu fui pra fora, se eu não viajei, se eu viajei... Ninguém sabe, mistério. É, e eu quando entendi isso, pra mim, foi uma libertação. Eu não tô falando que isso é uma regra pra todo mundo, cada um sabe o que é melhor pra si. Mas, pra mim, foi muito bom. Você tem filhos? Se eu tenho filhos? Não, nenhum. Aliás, foi uma pergunta engraçada essa. É, porque, normalmente, quem faz isso é quem tá levando uma ação, né? É, pô, quando me perguntam, assim, ah, mas qual é teu Instagram pra marcar aqui e tal, não sei o que... Aí eu falo, ah, não tenho rede social. As redes sociais, elas tomaram o papel da tua carteira de identidade, da tua carteira de motorista. Se você fala que você não tem carteira de motorista ou carteira de identidade, as pessoas até entendem. Agora, se você fala que tu não tem uma rede social, pô, peraí, tem uma coisa errada aí, esse maluco... Tá furagido. Casado, porra, tem três amantes, tem 20 filhos, tá levando dinheiro pra Deus e o mundo. Não é, eu só não... Acho que, como eu falei, não é pra todo mundo, tem coisas maravilhosas. Você faz uma parada muito bacana, um conteúdo que eu acho um conteúdo bem diferente da grande maioria, que é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo positivo. Família tradicional brasileira. Deve ter... Exatamente, eu ia até falar isso, mas eu não queria que me confundissem com nada, não. E você acha que nossos pais têm algum filho favorito? E por que que sou eu? Cara, se eu achar que meus pais têm um filho favorito, eu vou achar que é o Lion, assim. Provavelmente deve ser o filho favorito deles. Mas, cara, não, cara. Nossos pais são tão incríveis, assim, que... Além de ter certeza que não tem, também nunca demonstraram nada que... Sempre foi... Muito justo, né? Tô tratando com muita justiça, assim, né? Nunca um ganhou sorvete e o outro não, né? Mas, velho, a gente consegue até perceber. Eles estão sempre preocupados, também, com esse equilíbrio, também, de... E aí, uma curiosidade. Meu irmão, quando eu tinha 15 anos, ele queria ou um cachorro ou um irmão, né? Tem essa história. Essa história que a sua mãe conta, né? Ah, não, é verdade? Não, eu tô brincando, é isso mesmo. É porque ela conta o tempo todo, eu fico brincando com ela. Não, eu queria só um cachorro, não sei o que. Pô, legal. Na verdade, a história é que mamãe não podia ter mais filho, assim, né? É. Então, eu já nem mais contava com essa possibilidade, assim. Na verdade, até se você perceber, eu sempre fui, dos primos todos que a gente tem, o único que não tinha irmão, até então. Então, era por isso que eu também queria ter um irmão, também. Mas, também, já tava desencarnado com essa história, já. E aí, eu ia ganhar um cachorro, na verdade, e aí, uma mãe chegou em casa falando que... que tava te esperando e tal. Aí, tu falou, ué, e o cachorro? Não, lógico que a melhor coisa é ter um irmão, óbvio que tem, pô, né? Ainda mais sendo você, assim, se eu pudesse escolher qualquer pessoa no mundo pra ser meu irmão, eu ia querer que fosse você de novo. Olha aí, olha aí, olha aí. Perturba, hein? Perturba, perturba. Hoje em dia, é menos, mas perturbava muito. Mas, ainda assim, sou apaixonado pelo meu irmão e... Ele com a namoradinha no quarto e eu lá, a criancinha batendo no quarto, perturbando, né? E era de sempre, cara, de trazer alguma menina aqui pra casa e eu já ficava lá no quarto dele, perturbando, gritando. Pode falar isso? Já falou, porra. E você pensa em fazer algum conteúdo pra internet algum dia? Quem sabe a gente pode virar até um irmão de neto, né? Aí, futuramente, quem sabe, imagina. Ia ser o quê? Os irmãos Costa? Irmãos Costa. Cara, então, vou ser bem sincero, assim, não, eu nunca pensei, não, assim... Por vários motivos, né? Eu não gosto de exposição, não é muito a minha pegada, mas pra não falar que eu nunca pensei em nada, assim, mais recentemente eu tô começando a namorar uma ideia, assim, de ter um podcast, porque isso é uma das coisas que eu gosto de ver na internet, assim, de selecionar os podcasts que são... que falam comigo, né? Que conversam comigo, as coisas que eu gosto. E eu acho um formato bem interessante, assim, e nem faço nenhuma avaliação de se isso é o futuro, se não é, se daqui a pouco vai... esse formato vai acabar. Já tá saturando, né? Porque tá todo mundo agora com podcast, né? É, eu nem sei, não tenho nem essa informação, assim, eu nem trato isso como um desejo comercial, eu não tô nem colocando uma visão empresarial em cima disso, mas eu já pensei, assim... Só que eu não teria nem tempo e também nem tô tão com vontade de fazer, mas eu faria um conteúdo de esporte. Primeiro que eu gosto muito, sou muito ligado a muita gente do esporte, né? Assim, tenho contatos, tenho grandes amigos que são atletas de várias modalidades, assim, e é um conteúdo que eu achei interessante fazer. É, e não tem, né? Tá faltando isso. Podcast de esporte eu nunca vi. Até tem alguns, mas tem... eu entendo que tem espaço, assim, eu enxergo que tem mais pra outros assuntos do que pra esporte. Tipo, se fizer um podcast, me chama pra participar lá, pra ser o primeiro entrevistado. Pode achar. Quais partes você acha que mais puxou do papai? Nossa pergunta é bem interessante. Ó, eu, por exemplo, puxei a teimosia, porque ele é bastante teimoso e eu também sou bastante teimoso que nem ele. Cara, assim, na verdade, de cara, o que eu consigo pensar é o que a gente é diferente. O papai, ele é acumulador, né? É. O virimestre tu mostra aí, tá com um limpador de sapato de... 1900... Da Renault. Peugeot, sei lá, que porra que era aquilo. De 1912. É. Outro dia, ele chega com um móvel aí, eu falei, carai, pelo amor de Deus, cara, que que é isso, não sei o quê. Aí, não, isso aqui é um móvel da fábrica não sei o quê, que foi super famosa, é madeira maciça. Olha aqui o selo aqui dentro. Ele pega móvel do lixo, gente, da rua e traz pra casa. E meu irmão pega e dá que for, né? É uma guerra aqui em casa. Então, assim, mas hoje em dia eu entendo, é claro que ele se excede também, porra, mas eu entendo esse apreço que ele tem por coisas que... antigas, né? São boas, né? A gente fala lixo de uma forma pejorativa, mas não é, são objetos mesmo de... que tem até valor, até financeiro mesmo, assim, até pecuniário. Mas, assim, a gente é muito diferente, porque eu sou muito minimalista, só tem o que eu realmente uso de roupa, de tênis, de sapato. Agora, respondendo a sua pergunta, o que eu acho que a gente tem parecido, ao longo do tempo, né? Eu ficando mais velho e tudo mais, eu tenho ficado muito parecido com esse pensamento, com esse olhar de mundo que o papai tem, assim, né? De pensar muito nos outros, de ter uma percepção de que a gente é muito afortunado, de que a gente já tem muita coisa. coisa, e o que que a gente pode fazer pra, pelo menos, dar a nossa contribuição pra melhorar um pouco a vida dos outros. Aí pode parecer um discursinho, né? Ah, um discursinho pra ficar bonito... Lacrou, lacrou. Lacrou, é. Só que esse tipo de coisa você faz em várias atitudes, assim, eu, por exemplo, trabalho com gestão, e eu cuido da parte dos funcionários. Você ter um olhar humano sobre os seus funcionários, em todos os aspectos, de tentar dar o melhor salário possível, de tentar dar a melhor condição possível, de entender os problemas humanos, ainda mais esse gritor de pandemia, também é uma forma de você ter um olhar pro mundo e um olhar pras coisas, entregando o que você pode entregar nesse momento. Gostei do discurso, gostei do discurso. Pode votar, pode votar. Qual é a sua meta de vida? Não só pra você, mas, assim, também pra nossa família aqui, né? Qual é a sua meta, assim? Então, eu vejo, assim, que nossos pais criaram a gente bem, né? Outro dia eu vi que você falou uma coisa que eu repito o tempo todo, mas eu acho que você nunca ouviu eu falando. Eu não tenho mais meta de vida pessoal, assim, eu não tenho meta pra mim, eu não tô preocupado em ter o último carro do ano, impressionar. Mas agora a gente tem, obrigado, seu problema. A gente, papai, tem, né? Papai, né? Hoje em dia eu já acho que a gente tem muita coisa, a gente já tem muita sorte de tudo, assim. Então, se tu me perguntar o que me move hoje, o que me move hoje, cara, é dar a melhor condição possível pro papai e pra mamãe. É poder proporcionar pra eles uma viagem, fazer eles irem pra onde eles quiserem ir, dar tranquilidade pra eles não terem que se preocupar com dinheiro em nenhum momento e a gente é muito parecido nisso e a gente sabe... E se a gente for perguntar pros nossos pais também qual é a meta deles, eles vão falar a mesma coisa, que é dar o melhor pros nossos filhos, né? Fazer com que os nossos filhos não passem por nenhuma dificuldade e a parte deles eles já fizeram, né? É, isso que eu ia falar, já fizeram, né? Já fizeram muito, né? Muito. Agora a nossa parte de... Tá na hora que eu falo, relaxa aí, fica tranquilo, deixa com a gente. É. Acabou o ateliê, deixa eu pegar lá. Acabou, acabou. Acabou. Bom, a bateria da minha colinha aqui do celular acabou, tive que pegar o celular da minha mãe pra gente continuar aqui a conversa com as perguntas que vocês mandaram. Vamos fazer agora um comparativo entre nós dois. Vou te fazer umas perguntas aqui e você fala o que você acha. Qual de nós dois você acha que era mais estudioso na época da escola? Porra, que pergunta, hein, cara? Nenhum dos dois não era nenhum gênio, não, assim, mas eu acho, acho não, tenho certeza que eu era bem melhor aluno do que você era. Mas os dois eram bem populares. É. Pelo menos tinha isso. Comunicativos, né? E foi o que a gente seguiu pra vida, né? Comunicação. Nada mais é do que... Cada um por um lado, mas de certa maneira sim. Qual de nós dois é mais cabeça dura e teimoso? Cara, é um bom duelo também, né? Eu tenho certeza que você vai falar que sou eu e eu tenho certeza que eu vou falar que é você. O que já prova que os dois são cabeça dura. É, pois é. Essa aqui não dá pra saber. Qual ficar bravo mais fácil? Com certeza eu. É. Absoluto. Super bom, cara. E não tenho nenhum orgulho disso. Nenhum orgulho. É estilo meu pai, assim, né? Quando vai corrigir alguém... Só tem uma diferença. Eu fico bravo com muita facilidade, mas eu também peço desculpa com a mesma facilidade. É. Pelo menos isso, né? Se ele chamasse a gente pra fazer um reality show, ficar os quatro aqui em casa, por três meses sem sair. Um reality show. Né? Vai ganhar ali um prêmio no final. Os costas. Os costas. Você toparia ser filmado 24 horas que nem show de Truman? Que nem Big Brother? Que nem... De jeito nenhum. Por dinheiro nenhum no mundo. Independente de dinheiro? Independente de dinheiro. 10 milhões de reais pra ficar três meses aqui trancadinho com a gente filmando 24 horas? Por dinheiro nenhum no mundo. Que isso, cara? Com a tua família? Qual o problema? Não ficaria, porque eu acho que tem coisas que não tem preço. A minha privacidade, a minha intimidade, as minhas coisas, a minha exposição plena pra todo mundo... É só tu ficar lá vendo televisão três meses aqui, o pessoal vai estar te filmando, mas tu não tem obrigação de fazer nada. Não. Não faria. Tu vai ficar ali deitadinho pra ganhar dinheiro? Não faria. Ah... Faria sim. Não faria. Se alguém quiser patrocinar essa ideia, a gente vai. Vou lacrar de novo, hein? Se fosse pra uma causa importante, ó, se fizer isso aí, a gente vai conseguir arrecadar sei lá quanto pra não sei o que. Tu vai ganhar 10 milhões. Pega esses 10 milhões, dá pra alguma ONG? Eu não falo porque é diferente o propósito. Uma coisa é pra eu ganhar e eu doar. Outra coisa é já ir direto. Pô, 10 milhões pra ficar aqui tranquilão só... Tá com alguma proposta? Não, mas... Vai que tem algum milionário aí que queira fazer esse programa e você fala que não? Vocês vão fazer com os três e mais o Lyme. Agora uma pergunta, que vamos ver se você sabe. Mamãe e papai já responderam essa pergunta e agora querem ver sua versão. Como papai conheceu a mamãe? Você sabe como é que é a história? Você lembra? Essa é a história que eles me contaram. Aí embaixo da urca tinha um restaurante que era famoso na época deles, chamava Roda Viva. Papai frequentava sempre lá com os amigos dele, né? E a mamãe frequentava lá com as amigas dela e com a irmã dela, com a nossa tia. E em algum momento acho que eles ficavam trocando olhares e tudo mais, naquele flerte antigo. Começaram a conversar, dançaram. Desenrolou, pegou. Desenrolou. Levou pra baixo na primeira noite. Passou-lhe o pente e foi. A produção já checou aí o VAR. Então confere ou não confere? Não tinha um lugar lá na... Um lugar lá na Urca? É, foi num bar que existia na Urca, Roda Viva. Gol, gol, gol. Gol. Quais são as melhores histórias que você lembra da nossa infância? A gente não teve uma infância junta, né? Porque quando eu nasci você já tinha 15 anos, já era um adolescente. Não, na verdade, assim, como a gente tem uma distância de idade relevante, né? De 15 anos, eu tenho um olhar pra você, assim, óbvio que é de irmão mais velho. É porque eu acho que é muito bacana essa distância que a gente tem. Porque tem essa distância do irmão mais velho, mas que não é uma distância tão grande que quebra a geração, né? Porque às vezes tem um problema de quebra geracional que você fica muito distante, muito descolado. Isso acontece muito de pai com filho, porque tá toda uma geração distante e às vezes é difícil a compreensão. Também de ser um pouco meio pai, assim, né? Já que eu sei te buscar no colégio. E uma coisa também meio superprotetora, assim, né? Lembro uma vez, subiu aqui, tipo, não, o menino ali tentou me roubar, não sei o quê. Não façam isso, hein? É uma coisa meio intuitiva, assim. Fala, quem? O que que é isso? Porque assim, não aconteceu nada contigo, você já tava em casa, já tava tudo certo. E eu não quero saber, tipo, vamos descer lá, vamos achar. E a gente achou, né? Cara, esse dia foi muito louco. Eu era adolescente há 10 anos, 12 anos. O molequinho tentou me roubar aqui na porta de casa, né? Não conseguiu, né? Porra, sou... Cria de... Bravo, bravo! Cria de Copacabana, pô! Claro que não ia me roubar assim, né? Mas, pô, subi aqui desesperado, falei pra ele, pô, cara, tentaram me roubar ali embaixo. Meu irmão falou, quem? Quem? Vamos lá, vamos lá pegar ele. Falei, não, cara, deixa pra lá. Não, vamos lá, tá maluco? Na porta da tua casa vai fazer isso? E a gente foi lá, cara, a gente achou o moleque na praia e botou mal moral no moleque lá. Não chegou a agredir, né? Mas... Não, claro que não. Até porque era uma outra criança também. Eu não tava também ciente disso. Tava achando que era um adulto. Era adolescente, não era criança não, porque uma criança... É, e aí, pô, quando eu cheguei lá e vi, tava com sangue... Lógico que eu não fiz nada, né? Eu não fiz nenhuma agressão e jamais faria, independente da situação. Você não resolve essas coisas com olho por olho, dente por dente, né? Mas que aí no calor da emoção eu fui e aí quando... Não, depende. Se algum homem bater isso na minha mãe eu ia enfiar pra lá. Tu tá bem. Prefiro nem pensar nessa situação porque não é assim que se resolve as coisas, né? A justiça tá aí pra isso, não cabe a gente ter que... Lacrou, lacrou. É, fazer nada com a cabeça não. Mas tem uma outra cena também que eu lembro também. Você sabe que tipo, eu amo te dar susto, né? Sim. E você odeia tomar susto. Você adora fazer a pegadinha com os outros, mas você odeia levar susto. E aí uma vez eu lembro que eu tava chegando do treino. E eu cheguei em casa, aí tava você... Você já abriu a porta, tava tudo escuro e você... Qual é, Ju? Olha só, por favor, por favor, não me dá susto não, hein? Não vai me dar susto não, hein? Eu, pô, que susto o quê, Matheus? Pô, tô todo cansado aqui, peraí. Eu tava vendo alguma coisa de terror, cara? Eu tava vendo um filme de terror. E aí eu lembro que tipo, pô, deixei de assar uns 20 minutos. Fui devagarinho, dei a volta pelo quarto dele, entrei no quarto, ele com a cara no computador assim, ó. Com a lata vidrada no computador. Aí eu fui chegando, fui chegando e eu já tava querendo rir, porque ele não tava percebendo que tava lá ainda. Eu parei do lado dele aqui assim, abaixei e fiz só assim, ó. O cara jogou o computador pro alto. Você leva tipo, você não toma só o susto, você leva tipo uns 5, 10 segundos pra entender o que que tá acontecendo. Que é o teu irmão que tá ali, tá tendo um susto e tal. Cara, e essa cena que tá na minha cabeça assim, que eu não consigo esquecer, cara. Dá vontade de rir quando eu lembro disso. Caraca, esse é lá de susto, cara. É muito chato. E era o dia inteiro me dando susto, cara. Todo lugar. Qual membro da família você levaria pra uma ilha? Cachorro não pode. Pode. Levaria o cachorro, cara. Levaria o cachorro? Caraca, o Lion tá bombando, hein. Papai levaria o cachorro. É porque, cara, é uma situação muito complicada assim. Assim, se eu levar você, o papai... Por que que tá levando o Matheus? Se eu levar a mamãe, eu vou perguntar. Então você tem que ter uma escolha neutra. Depende de que tipo de ilha, né? Se é uma ilha paradisíaca, você vai lá curtir. Qual é o contexto? Uma ilha deserta, irmão. Você vai lá... Não, mas é o quê? Pra curtir? Pra aproveitar? Estilo Lost. Sobrevivência... Tô perdido. Sobrevivência na ilha. Vou levar o cachorro. É, mas duas mentes vão pensar na turma, cara. Como é que tu precisa montar alguma coisa ali? Um barco? Só vai ter você. Vou levar o cachorro. Agora um bate-bolto rapidinho pra encerrar o vídeo. Estamos chegando aqui no final. Um filme. Cara, então assim, tem muito filme bacana, assim. Na minha cabeça tá vindo agora teoria dos jogos. Mas, pra ser bem sincero, eu sou bem viciado em documentário, cara. Uma coisa que ninguém... Não é muito comum, né? Eu gosto muito do documentário e eu gosto muito de comédia romântica, cara. Por incrível que pareça. Porra? Sério? O ato de você ver um filme, sei lá, ir no cinema, me incomoda muito sair do cinema com uma sensação de que o final não foi feliz. Tipo, cara, eu vim até aqui, perdi esse tempo todo pra sair. Então assim, eu gosto quando tem alguma construção de ideia real, baseada em fato real. Ou então quando é uma comédia romântica eu já sei que vai dar tudo certo e aí já vou sair do cinema... Realizado. Tranquilo, leve e tá de boa. Tá, mas aí qual filme? Então, Teoria dos Jogos, que não é uma comédia romântica. Tem aquele que, pô, que ganhou até o Oscar lá, que é uma comédia romântica. É... O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida. É pra você pegar aquele dia que tá de bobeira em casa, não quer se estressar com nada, pega e vai ver. Agora, um artista. Pode ser o que quiser, jornalista, artista. Cara, então, tem vários assim, e alguns eu admiro pelo conjunto da obra, tanto profissional quanto pessoal. E um que vem na minha mente, tem vários que eu poderia falar, mas um que vem na minha mente agora é o Osmar Prada. Eu acho o Osmar Prada, além de ser um ator incrível, teve posicionamentos assim, muito dignos e muito corajosos em momentos muito complicados. Eu gosto muito dele, admiro muito ele. Não sei quem é não, fui pesquisar. Um time? Todo mundo. Se o Botafogo tiver qualquer time, qualquer coisa, eu vou ser o Botafogo. Se tiver um time de ping-pong de Botafogo, eu vou torcer pro time do Botafogo. Um momento da sua vida que você reviveria, se você pudesse voltar no tempo? Quero viver esse momento de novo. Pô, vou falar da quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95, né? Porque não ganha nunca, então se eu pudesse voltar... Achei que tu ia falar no nascimento, pô. Eu falei, não vou lacrar, porque senão eu falaria isso. O Botafogo 95, o jogo no Rio, tava lá. O jogo que foi lá em Santos, não. Fiquei vendo tanto de visão. Ah, é. Foi em Santos, né? Foi campeão mesmo. Voltaria nesse momento? Pô, eu voltaria nesse momento. Porque quando é que eu vou voltar de novo? Tá arriscado? Eu não vou voltar nunca mais. É verdade. Então é isso. Fechamos a nossa entrevista. É... Entrevista não, né? Nosso bate-papo aqui. E se você gostou, deixa seu like aqui no canal. Comenta. Deixa muito like pra ele voltar aqui e aparecer mais vezes. Pra vocês conhecerem mais ainda meu irmão. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Eu sei que ficou até o final aqui. E fui!